E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu estou dando uma de serralheira aqui, que é um serviço também que eu trabalhei muitos anos com serralheiro, né? Trabalhei eu acho que uns 5 anos aí com serralheiro. Então eu vou estar resolvendo um probleminha de exportar o meu, pessoal. Na época, eu fiz de um jeito o sistema aqui, agora eu quero mudar, entendeu? Porque não está dando muito certo. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, a gambiarra aqui. Pessoal, na época que eu fiz esse portão, que eu instalei esse motor, eu não tinha colocado aquela trava, né? Quando eu fui instalar, está vendo? Aquela trava é uma trava que trava para o portão não ficar abrando, né? Porque só o motor não segura o portão firme, ele fica molenga embaixo. Então eu achei que não ficou legal, que eu não tinha posto a trava. E na verdade eu nem tinha conhecimento que tinha aquela trava. Depois que eu fui pesquisar, né? Quando eu fiz portão, que fez tempo já. Então, o que eu fiz na época, pessoal? Para esse portão ficar mais firme quando fechava. Vocês estão vendo, ó? É na posição, para quem entende de motor, sabe que, no caso, esse motor teria que ficar mais distante, para esse braço ficar reto na hora que o portão fecha. Vocês estão entendendo? Mas quando eu deixava ele assim, reto, o portão ficava brando, né? Porque não tinha firmeza. Eu quis deixar ele inclinado, para me regular, para ele descer aqui, ó, e pressionar o portão, né? O portão pressionar, o portão ficaria mais firme. Realmente ficou mais firme. E aí passou um... Então, pessoal, como eu estava dizendo, realmente ele ficava mais firme mesmo. Depois eu instalei a trava, que é aquela trava lá em cima, e aí eu fiquei com dó de mexer aqui. Vocês podem ver que eu fiz um suporte muito reforçado. Eu já tinha pintado tudo com PU aqui, tá vendo? Dois suportes muito grossos, para o lado de cá, tá vendo? O motor não mexeu, o motor não mexe, ficou muito firme. E um suporte para o lado de cá, né? Mas até que eu gostei que o motor ficou mais perto do portão na época. Ele ficou um acabamento diferenciado, né? Muitos serraleiros falaram, nossa, mas ele está pertinho da parede, né? Mas como é que você deixou? Mas só que ficou diferente lá, vocês estão vendo? Então, agora eu vou ter que precisar mudar isso aqui. Por quê, pessoal? De um tempo para cá, ele começou a enroscar a trava na hora que abre. Por quê? Porque como o motor já está aqui no sentido que já... Na hora que o motor aciona, o portão já vai puxar para abrir, a trava está enroscando, não dá tempo da trava acionar, porque está acionando tudo junto. Então, por isso que ele tem que ficar mais aqui embaixo. Porque depois o motor aciona, ele começa a subir e o portão não abre. Depois daqui para cá que o portão começa a abrir. Então, dá tempo da trava desacionar. Como ele está aqui, ele desaciona junto e enrosca. Eu tenho que ficar apertando o controle de volta. Então, eu pensei, ah, vou alongar esses braços. Pô, mas está tudo bem feitinho, vai dar trabalho. Então, o que eu estou pensando? Em cortar aqui, para ficar livre, essa passagem. Porque não precisa tudo isso aqui de parafuso que eu pus. Eu corto aqui e aí eu diminuo o braço. Entendeu? Porque aí eu não preciso modificar nada aqui, eu não preciso mexer nada aqui. Eu só vou mudar aqui e diminuir o bracinho. Entendeu, pessoal? Vou fazer outro furo aqui e deixar, regular aqui o fim de curva, deixar com que ele desça mais e fique o sistema normal. Então, pessoal, eu vou diminuir o braço. Se caso esse portão fosse muito pesado, eu não poderia fazer isso que ia forçar muito o motor. Mas esse portão, ele é um pouco pesado. Mas esse tem um contrapeso aqui que levanta ele praticamente sozinho. O motor faz mais força para fechar do que para abrir. Mas faz muita pouca força. Não está usando aqui 40% desse motor para abrir esse portão. Então, eu posso diminuir o braço. Quer dizer, posso, não sei, né? A gente vai tentar fazer esse recurso. Então, eu vou cortar aqui, aquela lixadeirinha, disquinho fino. E vou diminuir o bracinho, arrancar aqui. Lembrando que se vocês for fazer qualquer procedimento, pessoal, serraleira iniciante, também forrar piso. Que não onde cai gota de solda, gota de faísca, queima tudo o piso. Acaba com o piso. Então, forrar. Então, vamos fazer para ver se vai ficar bom, pessoal. Essa gambiarra aqui, é desmanchar uma gambiarra para ver, né? Se caso, em todo caso, não der certo, eu vou ter que aumentar os suportes aqui mesmo. Acabar fazendo outro braço aí, porque eu vou ter que cortar aqui, emendar. Vamos ver. Mas eu acho que aqui vai dar certo. Aí, pessoal, um dos primeiros passos é cortar aqui e esmerilhar aqui para arrancar, né? O braço para fazer outro furo. Eu não vou cortar ele por enquanto. Só vou mudar o furo aqui, né? Para ver se dá certo. Se não der, aí eu volto de novo. Ele tampa o furo com solda. Então, vamos lá. Aí, pessoal, acabei de esmerilhar aqui. Só bateu o pino aqui, eu cortei, né? Para ficar livre, você está vendo? Isso aqui é muito importante, pessoal. Esse outro suporte para o radical, está vendo? O motor fica firme. Quando você solta aqui, eu estava vendo que eu soltei aqui, ó. Ó, está vendo como é que ele... Só de ficar um aqui, já segura a barbaridade. Está vendo como é que ele mexe? Então, quando você dá uma apertinha aqui, ó, 100%. Então, agora é só tirar aqui e cortar o bracinho. Vamos ver o resultado. Aí, pessoal, já fiz a furação aqui, ó. Só que ficou bem na curvinha do braço. Não ficou certo, entendeu? Mas eu fiz mais para um teste aqui. Mais para testar. Para ver como é que vai ficar. Qualquer coisa, depois eu corto um pedacinho aqui e tiro. Já regulei o fim de curso, né? Para ele descer mais. Você pode ver que ele alinhou, né? Aqui está solto ainda, porque depois vai ter que pôr o parafusinho aqui. Vai ter que tirar o sensor para ele passar por cima agora. Porque o sensor ficou por baixo desse parafusinho aqui, né? Mas aí já é outro problema, né? Aqui já está. Já dá para testar, pelo menos. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Então, pessoal, ficou muito bom. Só está faltando mais uns ajustes, né? Eu precisei mudar o fim de curso aqui, tanto quanto o outro de cima também. Para ele subir mais, entendeu? Porque está ficando aberto, que o bracinho encurtou. Mas no finalzinho, pessoal, ele não está fechando, entendeu? Ele está ficando assim, né? Vou tentar acionar ele aqui para nós ver aqui, ó. A subida dele. Olha lá, pessoal. Está vendo? Ele está subindo bacaninha mesmo. Está parando lá em cima na posição certinha. Não está esforçando nada. Está ficando bacana. Vamos parar ele aqui. Vai descer ele mais rápido aqui para nós ver já. Olha, pessoal. Já está fechando, né? Olha lá. Faltou uma quirelinha para ele fechar, entendeu? Olha lá. Está vendo? Então, eu vou tirar um pouco de peso para ele ficar com mais pressão na hora de fechar aí. Vamos ver. Pessoal, eu estava confundindo, né? Eu tenho que pôr mais peso na caixa para ele ficar mais forçado e fechado. Até, inclusive, eu tenho guardado aqui. Eu tinha até esquecido lá. Lá dentro da caixa eu tenho uma lata com bastante peso. Que na época eu fiz diferente e guardei um pouco lá. Vamos tirar lá. Aqui. Tirei lá do fundo, pessoal. Tinha essa lata guardada lá com bastante arroela, né? Olha, pessoal. Esse aqui que eu usava para peso antigamente, né? Esses retalhos aqui de indústria. Muito bom mesmo. Olha, pessoal. Coloquei o restinho de peso, mas ainda não ficou bom. Ele já melhorou mais, né? Mas como essa furação foi feita provisória para mim testar, né? Eu vou tampar ela e vou usar essa daqui, original. Porque essa aqui ficou muito na curva. Vocês estão vendo? Então, eu vou tirar um pedacinho daqui da chapa. Está vendo? Eu vou cortar aqui nessa curva e vou tirar e vou aproveitar e tirar um pouco menos, né? Porque já tem que jogar um pouquinho mais. E vou só pontilhar para ver como é que vai ficar. E aí, ficando bom, eu termino de fazer a solda aqui. A vantagem é que acabou... Não precisei mexer no suporte e tudo lá, né, pessoal? Porque só mexi aqui, está vendo? E o portão vai ficar bem bacana. Então, vamos fazer esse procedimento aqui. Vamos ver o que vai virar agora. Pessoal, agora é a hora do capricho, entendeu? Como o suporte não tem regulagem para mim ajustando, dá muito mais trabalho, né? Mas como a gente está fazendo para a gente mesmo, vai... Compensa aí ter um pouquinho de trabalho e fica bacana. Então, eu cortei, só que eu não tirei o pedaço. Porque agora eu pontei ele aqui e vou experimentando, entendeu? Se eu precisar ir mudando, eu vou mudando. Depois, no final, eu corto e soldo de a par certinho, está vendo? Tem outro pedaço ali. Então, agora eu vou dar dois pontos só de solda. Aí, testando, né? Até a hora que eu ver que fica bom. Aí, pessoal, ficou 100% agora. Eu pontilhei aqui, né? Depois é só cortar, está vendo? Eu só pontilhei, depois é só cortar e fazer uma soldinha mais a par aqui. Fica 100%. Tem que tirar o sensor aqui, soltar embaixo, para passar o parafusinho por cima do sensor, olha. Está vendo? Porque, senão, ele fica brando aqui, está vendo? Então, eu vou prender esse suporte aqui ainda. Vai dar para prender tranquilo. Mas o portão ficou bem macio. Então, agora, depois que o motor aciona, ele demora um pouco para começar a abrir. Alguns segundos, né? Dois segundinhos. Então, é o tempo que a trava aciona, né? Dá tempo dela acionar. Então, vamos estar... Agora, ele ficou bem firminho, está vendo? Está fechando, beleza mesmo. Então, ficou bacana. O suportinho ficou bacana. Vamos acionar ele para vocês verem, olha. Olha lá. Não está enroscando mais. Ficou 100%. Vamos ver o final dele. O final dele, pessoal. Já regulei também, olha lá. Ele vai parando devagarzinho. Agora, vamos descer. Sai daí, filho. O Antônio está admirado lá com a caixa, né? A caixa que fica subindo, ele fica clareando para olhar lá. Olha aí, pessoal. A caixa, né? Então, é uma caixa bem longa também. Ela tem bastante oportunidade de querer colocar mais peso, né? Olha, está vendo? Só deu estralinho da fechadura lá. Primeiro, ele dá uma pancadona, né? Porque ele ficava pressionando muito. Então, pessoal. Aqui ficou muito bacana o motor. Ficou mais próximo e eu tenho, né? Ficou bem bacana mesmo. Vamos estar abrindo mais uma vez aí, olha. Bem bacana mesmo. Para ele fechar também, não bate mais, olha. Olha lá. Ele só dá a pressãozinha mesmo, normal, né? Ficou firme. Então, agora, depois é só ajeitar aqui. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou o finalzinho. Vou passar uma tinta preta aqui. Aqui é cinza, né? Mas aqui não tem mais a cinza. Eu acho que eu tenho lá ainda. Passar uma tinta aqui, soldar direitinho. Parafusinho aqui que eu pus, pessoal, ele é do 7mm. É do câmbio que fecha a caixa de câmbio do Del Rey. Esse parafuso é um aço. Então, eu tirei o pino aqui, vou põe ele. Depois eu vou cortar a pontinha aí. Fica 100%. Depois vocês acompanham o finalzinho. Mas já ficou bacana já. E aí, pessoal. O portão prontinho. Agora vamos estar fechando ele, né? Que era a situação mais crítica. Para abrir era normal. Eu regulei lá. Pintei o bracinho. Ficou 100%. Vamos fechar ele agora lá. Vamos ver o resultado dele agora. Vamos ver se é bom. Já está finalizando, pessoal. Não vai bater nada. Belezeira. Não bateu. Desceu macio. Só escutei o barulho mesmo da trava, pessoal. Agora ele está fechando legal. Ele está até ficando com um pouquinho de pressão. Eu deixei para ele ficar com um pouquinho de pressão, que é melhor. Eles tinham uns cálcios lá em cima. Eu resolvi tirar para ele ir mais um pouquinho para lá. Então, ficou 100% mesmo. Então, ele ficou firme. Mesmo que tenha trava lá, mas a trava tem um pouquinho de fogo, né? É o normal para poder fechar. E na hora de abrir também é 100%. Né, Anto? 100%? Vamos ver abrir, então. Olha lá, pessoal. Estão indo em rosca, nada. É, aí tem um peso. O pai já fechou, já. 100%, pessoal. Voltar aí, né? Muito bom. Não, tira a mão, Anto. Aí, pessoal. 100%. Aí, ó. Não bate mais. Resolvi fazer uma limpeza já aqui, que é aquele óleo, a graxa, né? Ela vai escorrendo aqui. Joguei um diluente aqui com cuidado. Limpei, né? Limpei bem o fuso, né, pessoal? Ficou beleza. Aqui ficou aquele parafusinho que eu falei para vocês, ó. 7 mililitros. Eu passei um trava-rosca nele para não soltar, né? E uma ajustadinha boa. Aqui é o de sempre. Aqui a caixinha também ficou boa. Aí, pessoal. Ficou 100%. Beleza, meus amigos? Foi mais um vídeo aí, ó. Com mais uma dica. Quem quiser estar encurtando lá o bracinho, dá certo também. Fica muito bom. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, André. Tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau. Tchau, meus amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.